Olá meninas, hoje estou aqui para fazer a tag 50 fatos que vocês não sabem sobre mim. Eu achei muito interessante fazer para vocês estarem me conhecendo um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá. Tenho 23 anos, sou casada há 7 anos, me casei com o meu primeiro namorado. Tenho 3 lindos filhos que eu amo de paixão, a Clara Luísa de 6 anos, o Pedro Henrique que vai fazer 4 anos agora e a Laura Valentina que tem 7 meses. Creio muito em Deus, muito, muito mesmo, amo a Deus muito, muito de coração. Não fico sem protetor solar, tenho que passar todos os dias porque eu tenho a pele branquinha, então não posso tomar som nenhum, nem pensar, ir na praia, se bronzear, imagina. Uma vez eu fui com o pessoal, tipo um camp, e eu fiquei jogando vôlei, tipo de biquíni. Meu Deus, eu fiquei antissão, eu tinha 10, 11 anos. E aí, não foi fácil. E mãe gastou muito creme comigo. Sou albina, o albinismo é quem não tem melanina na pele, como eu sou bem branquinha, como vocês podem ver. Eu não tenho melanina, eu sou albina. Uma coisa que eu gosto de mim bastante é o meu cabelo. Ai, eu amo meu cabelo. Minha cor preferida é o pink. Mas tem várias vezes também que eu gosto, mas o que eu mais gosto é o pink. Gosto muito de cozinhar, porém, que me pareça, eu amo cozinhar. Ai, eu gosto, eu gosto da minha comida. Gosto assim até. Sou viciada em leite. Ai, gente, eu amo leite. Gosto muito de... Tipo, eu não fico um dia sem tomar leite. Me faz falta. Tipo, eu preciso, eu quero, entendeu? Tenho muito sono. Tipo, eu tô deitada, dormindo, guardei. Ai, tem que levantar pra fazer alguma coisa. Eu só não fico me impedindo, sabe? Dá muito fome. Gente, eu sou chorona. Eu choro por tudo. Se alguém grita comigo, se alguém me brigar comigo, se acontece alguma coisa, se eu vejo um filme, eu choro. Choro, choro, choro que nem criança. Choro muito. Muito mesmo. Já vencei por bullying na escola. Já me chamaram de anora do banheiro, brancinha de neve. Ai, não foi fácil aquela época. Foi muito difícil. Eu não gostava, não. Sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa mesmo. Eu fuso, eu procuro. Tipo, se eu quero saber de alguma coisa, eu vou até o fim. Não duro com a luz acesa. Eu não gosto de duro com a luz acesa. E não gosto, não suporto que ninguém acenda a luz na minha cara. Tipo, eu fico muito brava. E eu não sou brava, mas eu fico. Porque eu não gosto. Gosto muito de música romântica. Ai, eu escuto o dia inteiro. Eu amo. Viajo, tipo. Muito lindo. É uma brigadeira de colher. Eu vou ensinar pra vocês também fazerem. É muito gostoso. É uma delícia. Tá? Muito fácil de fazer. Só pedindo. Gosto muito, gosto mais de salgado do que doce. Ai, eu fico muito mais salgado do que doce. É, eu gosto mais. Amo churrasco. Amo, 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 amo. Amo mesmo. Amo muito. Não troco churrasco por nada. De sim, comer. Nada. Acho que é o outro prato preferido. Eu tenho a vontade de viajar em um lugar, sim. Eu tenho a vontade de viajar pra Paris. Paris, Paris. É lindo, Paris. Tem horror a barata. Gente, se for uma barata, eu saio gritando, correndo. Eu não suporto barata. Eu tenho horror a barata. É nojento a barata. Ai, que nojo. Só de falar nela já me dá um repulho. Não sou filha única. De mulher é eu, minha irmã e meus filhos de irmãos. Que eu amo de paixão também, meus irmãos. Muitas vezes eu sou temosa e persistente. Ai, eu encho muito saco. Eu sou muito temosa. Muito persistente mesmo. Um brinquedo que marcou muito a minha infância foi a Barbie. Que eu amo até hoje. A Barbie. Não enxerga 100%. Eu sou míope, tá? E óculos. O meu problema é o óculos. Eu já usei muito óculos, mas pra mim não ajuda. Pra mim é a mesma coisa. Não sei. Se eu nunca falo isso, eu acho estranho. Pra mim. Eu amo surpresas. Tipo, eu nem esperava. Nossa, fez isso pra mim. Ai, que legal. Fico feliz, sabe? Ai, eu amo isso. A o modelo da criança na casa. Nossa, eu sempre tô mandando a nossa casa. Os móveis de um lugar. Tipo, acho que eu não posso ter móveis que é planejado. Porque senão... Eu fico doida. Tudo eu quero aprender. Tudo eu quero aprender. Nossa, tudo que eu vejo eu quero aprender. Acho que eu já fiz muita coisa com 23 anos, viu? Sou fotógrafa. Já trabalhei em ventos. Muitos casamentos, aniversários. Agora eu tô meio paradinha. Perfeito do meu bebê. Mas logo, logo eu pretendo voltar sim. Tá? Quando eu quero algo de verdade, eu luto para conseguir. Luto mesmo. Luto bastante. Eu vou conseguir. Muita coisa que, tipo... Que eu olho e falo... Ai, será? Mas eu tenho essa... Vou insistir que eu vou conseguir. Vamos lá. Falo muito. Falo muito. Tem hora que eu falo tanto que eu falo para mim mesma. Ai, para de falar um pouco. Gosto muito de filme infantil, gente. Ai, eu adoro filme infantil. Aqueles 3D. Nossa, muito bom. Romântico e comédia. E um pouco, né? Não assisto filme de terror. Tem horror. Não assisto. Tipo, se estiver passando, eu fecho os olhos ou eu saio de perto. Não tem. Meu irmão assistiu alguma coisa assim. E eu só não gosto. Peso muito antes de falar. Não gosto de magoar as pessoas. Não gosto, gente. Eu penso bastante antes de falar. Não gosto de magoar ninguém. Quando eu era criança, já fui confundido com uma boneca. Uma mulher puxou meu cabelo. Então, é assim. Eu estava no shopping com meu tio e minha tia. E veio uma senhora e eu estava na frente da vitrine da loja olhando os brinquedos, né? Tipo, ai, que lindo. Aí veio uma senhora e, tipo, puxou meu cabelo. Eu gritei, ai. A senhora, ai, eu pensei que era boneca. Foi muito engraçado. Eu ri até hoje. A senhora assustou, sabe? Ai. Tenho facilidade em se conversar com as pessoas. Eu tenho muita facilidade. A minha mãe tipo, fala. Nossa, eu conversar muito simples. Eu converso com todo mundo. Quando eu era menor, sabe? Conversar com todo mundo dela. Eu gosto de você sair sozinha. Você conversa com todo mundo. Eu não tinha medo. Gosto muito de fazer caminhada. Quando eu dar, quando eu posso, eu vou sim fazer uma caminhada. Sempre amo com a minha sogra, assim. A gente faz caminhada junto. É muito bonito. Tenho um apelido. Quer dizer, eu tinha, né? Agora eu não chamo mais. Meu pai que deu esse apelido pra mim. É Amorzinho. O apelido era Amorzinho. É muito engraçado. Eu tenho 1,69m de altura. Gosto muito de festa. Aniversário. Amo aniversário. Amo decorar aniversário. É, sou caseira. Porque eu falei, eu sou caseira. Já fui muito tímida. Tanto que eu chegava na escola, tipo, não falava com ninguém. Era muito tímida. Gosto mais do calor do que do frio. Ai, muito mais. Frio a gente sofre muito. Sempre fui boa em desenhar. Nossa, eu adorava desenhar. Tanto que eu tinha um caderno que eu desenhava tudo. Mas eu já não tenho mais. Eu nunca matei aula. Nunca. Nunca. Sempre eu tinha... Eu... As meninas falavam, vamos até a aula. Eu não, não, não quero. Eu tinha medo. Nunca. Não. Amo fotografia. Amo fotografia de coração. Amo. É... Eu não sou muito consumista, tá? Eu não sou, tipo, comprando, 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 não. É... Não guardo o nome das pessoas. Na primeira vez. Não guardo, gente. Não guardo. Não guardo. Eu sou muito... Muito esquecida. Tipo, a pessoa fala pra mim, ah, eu sou falso nano. Aí depois de meia hora eu pergunto, ah, como é seu nome mesmo? Ah, gente, aí tá acabando. Essa daqui é a última. É... Estou amando fazer os vídeos, compartilhando um pouquinho do que eu sei pra vocês. Ah, eu sei que é o meu segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no meu canal. Entra no meu blog também, que é albinapink.blogspot.com, tá, gente? Entra lá, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo pra vocês, mega, super. Até a próxima. Tchau, tchau.